Esse episódio de hoje, o tema é Sexo antes do casamento Ah, tem que conhecer vários pra poder saber qual que eu quero Eu nunca fiz sexo, mas eu sinto pornografia O desejo ele vem, nós somos humanos, humanos são seres sexuais E aí pessoal, chegamos ao episódio 10 do nosso TalkCast E agora o que é esse? Rafael, bem-vindo ao episódio 10 E aí Rodrigo, muito obrigado, cara, estou muito bem Você não perguntou, mas eu estou muito bem Como você está, Rafael? Eu estou bem E eu acho que você está sim, empolgado, porque o episódio hoje Veio para falar sobre um assunto que está aí na boca dos nossos jovens É um assunto, digamos que afeta muitos jovens, afeta muitas pessoas Que é o quê? Sexo antes do casamento Muitas pessoas têm dúvida E aí? E aí? Pode ou não pode? Tudo pode? Preto no branco? Tudo é favorável? Vamos saber, né? Você decide Mas antes de a gente ir para essa parte, galera, já se inscreva aí no canal, tá bom? Já segue a gente lá no Instagram Arroba Jovens Adventistas Leste MT Ok? Pastor? Você também pode acessar os nossos vídeos através do canal oficial da nossa igreja Adventistas Leste Mato Grosso Mas temos aqui conosco para falar desse tema Duas pessoas especiais, duas convidadas Novamente conosco aqui, Aline Seja bem-vinda mais uma vez Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Aline Assiste o episódio anterior, né Aline? Falou muitas coisas para a gente Mas vai falar mais algumas coisinhas hoje também Porque você gosta de falar Eu tanto gosto de falar que estou lá na internet Abriu na boca Mas eu também sou diretora, né? Do clube Sirius, do CPA Então isso, assim Eu fui desbravadora, né? Desde os meus 11 anos E hoje sou a diretora do clube Então é responsabilidade muito grande Lidando com jovens, juvenis, adolescentes Então a gente tem uma missão muito grande E é muito importante estar conectado com esses assuntos Então é uma das partes Das milhares que a gente faz na igreja, né? Porque a gente é mil e uma utilidades dentro da igreja Que a gente está aí colocando à frente aí E aí, o nosso vídeo Será que repercutiu lá também De você ter participado De tudo aquilo que você falou? Não sei Eu vou torcer a... Eu tenho até medo Pessoal segue indo para ver os comentários que deixaram, gente Vamos ver Vamos ver o que deu, hein? E temos uma convidada nova Por favor, se é presente Quem é você? Oi, oi De onde você vem? Muito prazer, meu nome é Gisele do Vale Eu sou da Quintena Vá mesmo Sou da Igreja Central E sou atriz Começando aí, feliz set play Fica a dica Se quiser me contratar E hoje, você vai interpretar Ou vai ser você na essência? Eita Eu digo assim Eu vou tentar, né? Tentarei ser eu na essência Mas eu sou levemente tímida Sá Levemente tímida Não parece? Não parece Porque eu falo muito Mas, né? A hora que eu sinto uma abertura Aí ninguém me cala mais Mas a pergunta é que você não quer calar, né? Solteira Comprometida Livre Sonhadora O que te envolve nesse momento? Sonhadora sempre, né? Porque acho que todo artista é sonhador Mas eu sou feliz, pastor Eu sou solteira Opa! Não, aí Pastor falou Conselho de Paulo Conselho de Paulo Quem tá solteiro não casa Então, né? Tamo aí Você de casa Temos aqui o nosso Instagram Você pode mandar um DM Não sei se ela vai responder a sua mensagem Mas Eu costumo responder todo mundo Eu costumo responder Aqui O endereço dela do Instagram Você pode seguir Pode criar uma amizade Estreitar os laços Nada impede Conhecer gente nova é sempre bom, né? Muito bom, né? Fazer amizades é sempre muito saudável Mas, gente Vamos parar de enrolação Porque o tema hoje Tem que ser discutido E tem que ser discutido De uma forma clara Bom, hoje nós vemos A febre dos relacionamentos virtuais E o tanto de aplicativo que existe Pra se encontrar um par ideal E até mesmo um par para curtir o momento Parsexual Parsexual E a Bíblia Entre nós como cristãos É realmente algo que nos mostra o que seguir E nos direciona para aquilo que Deus deseja Ou a Bíblia é uma coisa arcaica Uma coisa antiquada Ultrapassada Já caiu de moda Ultrapassada E a gente tem que seguir O que a modernidade nos traz O que você acha? Eu acho que É um pouco da primeira lição Até que falou um pouco do script A gente tem Filmes, séries O que for assim Tem o roteiro E o roteiro Ele é sempre um guia Para o ator Fazer a cena E a maioria dos roteiros Vem até a sensação Até o sentimento Se o ator está triste Se o personagem está triste Está feliz Se ele senta Levanta E aquilo ajuda a história A ficar muito melhor Toda essa visão E a visão do diretor também Do roteirista E aí Deus Com a Bíblia A Bíblia é o nosso roteiro E Deus é o nosso roteirista Diretor Produtor Autor E eu não acho Que a Bíblia seja antiquada Eu acho que ela é muito atual Por mais que ela tenha sido escrita Milhares de anos atrás Muitos anos atrás Mas ela é muito atual Sim Nos conselhos Pode ter sido conselho Para o povo Daquela época Porque Naquela época Eles não imaginavam Que a gente chegaria em 2021 Mas Ela serve muito Para a gente hoje Sim Com certeza É interessante isso Que você falou tudo Porque O jovem chega nessa fase Começa a despertar os hormônios Desde adolescente Já começa isso Se conhecendo E fala Cara Aquela menina bonita Antes era só aquela menina chata Agora aquela menina bonita Olha só E vai se desenvolvendo E fica aquele negócio Beija Aí vai aquecendo Eles E aí Até onde é o meu limite Tem um limite Eu posso fazer Deus falou para mim Tem que esperar Ah, eu posso fazer Se eu gostar muito dela Ou não Mas eu já vou casar com ela Muita gente fala isso Eu já vou casar com ela Eu escolhi Ela me escolheu É nós dois já O padrão de virgindade Aline Hoje Do mundo E o padrão bíblico De virgindade Eles são muito diferentes E também diferem-se Para homens E para as mulheres Tanto há alguns anos Como na atualidade Como que você vê Essa questão Da virgindade Na visão do mundo Na visão bíblica E para homens E para as mulheres É Ela é No mundo Ela é muito relativa Né Tem até alguns Que tem um Eu não sei se é uma Religião específica Que abriu esse Esse leque aí E falou do Eu escolhi esperar Né Então a pessoa Que escolhe esperar Ela Ela Se abstém Né Eles acham que ela está Perdendo Coisas Quando ela faz essa escolha Né Essa é a visão do mundo Atualmente Só que a visão do mundo Antigamente Era muito Só fechada Para as mulheres O homem Para ele se relacionar E poder casar Ele precisava passar Por essa etapa Por a experiência Ele precisa antes Porque quando ele chegar Ele tinha que ter O domínio Do relacionamento E aí ele tinha que saber Mas se a mulher Fizesse isso antes Ela era condenada E às vezes até a morte Então assim Isso dentro dos padrões do mundo Dentro dos padrões da igreja Eu entendo Que na Bíblia Traz muito assim Deus trouxe o casamento Ele não trouxe papel Ele não trouxe papel Não tinha papel ali Vamos casar A Aline e o Thiago E agora vocês podem Partir para a vida sexual Deus instituiu o casamento Através desse ato Né Ele juntou ali O homem e a mulher E isso foi um sinal Que ele deu Da união carnal Entendeu? Eu acho até que esse nome Sexo antes do casamento Está um pouco errado Porque na verdade é isso O sexo ele é o casamento Sim Eu penso muito Eu penso muito na história Na semana passada Falou de Trisal Né Temos um quase Trisal Aí na Bíblia Muito famoso Um triângulo amoroso Que é Jacó, Rebeca e Lia Sim E Eu tenho muito forte Isso para mim Que Jacó A festa de casamento Foi com a Raquel Mas o casamento Foi com Lia Porque ele se deitou com a Lia Então no outro dia Quando ele acordou Ele tinha feito A relação sexual com a Lia Jacó estava casado com Lia E ele teve que trabalhar novamente Para pagar um casamento com a Raquel Ele teve que casar de novo De novo Né Ter todo aquele momento Com a Raquel Para ser casado com ela também Isso é um exemplo muito forte Então A cerimônia foi com a Raquel Mas o casamento foi com a Lia O problema é perder O compromisso Né Hoje em dia está muito assim Ah, tem que conhecer vários Para poder saber Qual que eu quero Gente É só falta de compromisso É essa a base Porque quando você se relaciona Com outra pessoa E aí entra a vida sexual Você se comprometeu por inteiro Você se expôs Sabe Você colocou A sua carne aberta ali Sabe O seu coração Tá Não tem mais o que esconder Entendeu Então a gente falou muito aqui Sobre a questão de Sexo no casamento Mas que sexo É o casamento em si Então não é Essa frase Mas a Bíblia Diz que é mais do que isso Não é simplesmente Ah, eu nunca fiz sexo Mas eu cito pornografia Ah, mas eu desejo Mulheres Fico ali no Instagram Fico vendo coisas assim Decentes A questão da pureza Tá envolvida também A pureza Pureza sexual Até o casamento Né Envolve só o ato em si Não E aí Eu acho que um erro Que a gente comete Às vezes ao tratar desse assunto É que é fácil esperar E que a gente não vai sentir desejo Só porque a gente tá solteiro Ou porque Não tem um parceiro O desejo ele vem Nós somos humanos Humanos são seres sexuais Deus nos criou Seres sexuais Seres sexuais Então eu acho que é uma coisa Que a gente tem que pensar também Quando se trata desse assunto Porque às vezes a gente fala Ah, é fácil Parece, não é fácil Não, você tem que esperar até casar Mas nem sempre é Nem pra todos Né Toda escolha Gera uma consequência Né Frase da minha avó Né Todas as avó, na verdade Toda Porque toda Toda escolha Você tem que arcar com as consequências E a escolha de esperar Gera consequências Você vai ter que lidar Com seus hormônios Vai ter que lidar Com seus pensamentos E tudo isso Às vezes as pessoas Não estão dispostas a fazer Sabe Lidar com os próprios sentimentos Entendeu E Só falar aqui Que é um ponto importante Você falar disso Porque Ah, eu já fiz o sexo Né A gente já falou sobre isso Nos passados Mas é importante relembrar Que Ah, eu já fiz sexo Nos casamentos Mas só que isso Não deixa O casamento de ser importante Tá Você Vai colher a consequência Do que você fez Tem que ter noção disso Você fez Você pode ter Não acontecido nada Ou pode acontecer alguma coisa Ninguém tem descoberto É Mas às vezes pode ter uma consequência Só que Isso Você vai ter que abraçar Essa consequência E agora Carregar isso pra você Dizendo o seguinte Eu aprendi com os meus erros Mudei Entendeu Agora Deus restaura Deus restaura Deus restaura tudo E o seu casamento Vai ser abençoado Do mesmo jeito Entendeu Preservar a sexualidade Hoje Pra ter um relacionamento Futuro No casamento Abençoado por Deus Ele soa muito arcaico Pra nossa geração E pro mundo que nós vivemos Hoje Certo Mas Qual é o nível Hoje Da pressão Que a sociedade Impõe aos jovens Para praticar sexo Antes do casamento Demais É muito E é forte Principalmente pros homens Eu acho que essa parte Pega muito pros homens Sabe De alegar Que se ele não fez Ele tá recusando Ele tá sendo É frouxo Frouxo Entendeu Aí entra uma parte Que talvez Ah esse cara Estranho ele Aí entra esse daí Então Esse exigir da sociedade Às vezes O adolescente Em casa Não conversa Com os pais Então ele se sente Tão pressionado Que ele Às vezes Acaba cedendo Por esse motivo E essa pressão Na verdade Ela começa Antes do sexo Ela começa Com o primeiro beijo Tem muita pressão Hoje em dia Hoje em dia não Quando eu era adolescente Ah quando você vai dar O primeiro beijo É bevê Mas até hoje Existe Só que a gente Não tá mais lá É que a gente Já passou dessa fase Mas essa pressão Começa aí No primeiro beijo Aí beija Ah e aí E quando vai começar A ficar Ah e vai namorar Ah e aí o sexo Gente estão perguntando Do meu segundo filho Calma Eu estou curtindo O meu primeiro É tudo vai sendo gradual A sociedade impõe padrões Assim que você tem que seguir Se você não seguir Você é estranho Você é esquisito É interessante você falar assim Dos padrões Que essa sociedade impõe Que muitas vezes a gente Não vê isso sendo imposto Sobre nós Mas como que é imposto Música Série Filme Televisão Todo mundo faz Por que que eu tenho Que ser o diferente Se todo mundo faz É tão normal pra todo mundo E ninguém liga por isso daí Ser diferente é tão ruim assim Gente olha Ser diferente É a essência de Deus Porque ele criou a gente Com tanto detalhezinho Peculiaridades Com coisas tão Sabe Separadas De cada um Que se a gente Não falar Que a diferença É importante E que ela faz parte E que é bom A gente acaba Sabe Deixa a criação pra lá Sabe Ignora Mas olha só Esse tema É um tema Muito polêmico E tem muita coisa Pra ser falada sobre ele Principalmente uma pergunta Que fica pra cada um de nós Pastor Eu já não sou mais virgem E pra mim O que Deus reserva? Olha Durante essa semana Essas respostas Pra essa sua indagação Estão nessa lição Então você não pode perder De estudar a lição Dessa semana Com esse tema Super legal Compartilhe nosso vídeo Curte Chama a galera Pra assistir E acima de tudo Fique ligado Estudando a lição A cada dia Porque os temas Que nós estamos aprendendo São pro nosso crescimento E desenvolvimento Espiritual de cada um E uma frase Bem clichê Guarde a cereja do bolo Para o bolo Muito obrigado Por vocês participarem Com a gente Desse décimo episódio Espero que tenham gostado De estar aqui E vocês aí Aguardem Os nossos próximos episódios Do nosso Talkcast Agora o que é esse? Valeu Tchau 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 Tchau